Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Liga da Justiça número 12 da Panini, um ano de publicação, 9,90 a edição. Aqui a gente continua certa grande saga do Scott Snyder na Liga da Justiça. Tem uma recapturação aqui do que aconteceu no volume anterior, que foi os memoráveis reticons de Scott Snyder e James Tynion Quarton, onde Lex Luthor e Ajax eram amigos de infância, é o Lexinho e o Ajaxinho, e também que o pai do Luthor era super gênio, um cara da ciência, fuderoso, e porque ele contrariou o Vandal Savas na descoberta da perpétua, da singularidade, ele foi transformado num bêbado imprestável. Aqui a gente já começa o gibi com o super-homem passando coronavírus para o Perry White, a arte do Jorge Jimenez está espetacular no gibi, e aqui nessa história é o começo do arco Sexta Dimensão, pelo Scott Snyder e Jorge Jimenez, onde a Liga vai utilizar o poder do Mitz e Plick, do Mitz, para poder descobrir o meio de prender de volta a perpétua que o Luthor soltou duas edições atrás. Aí a gente tem aqui esse pequeno embate com o Mix, e minha gente, vou dizer uma coisa, por incrível que pareça, esse gibi da Liga é muito bom, quer dizer, muito bom não é bom, é uma boa história, contrariando todas as expectativas, por isso até que eu demorei para ler, eles estavam enrolando mesmo para ler esse gibi, certo? Mas aqui a gente tem uma história, que é boa, para vocês terem ideia, eu li esse gibi duas vezes, eu tive que ler uma segunda vez, para poder ter certeza que o gibi era bom, e ele é bom, é legal, como é que se diz aqui, a história é boa e divertida, aqui a gente tem uma explicação simples, que não confunde as coisas, do Mix explicando as coisas para a Liga, e por tabela explicando para o leitor, por tabela explicando para o leitor, mesmo sendo bem feito, o Snyder enfia alguns termos, que a gente não conhece, como por exemplo aqui, a tal das sete energias escuras, que aí eu não sei de onde tirou isso, ele não trabalhou isso mais a fundo, ou se trabalhou, trabalhou bem a ampaçã, mas mesmo assim, o que acontece, o super-homem vai para o futuro, vai para a sexta dimensão, e ele volta, e ele volta, para chamar o resto da Liga, cara, o gibi divertido, legal, bem bacana, leitura rápida, gostosa, certo, agora só que no entanto, nem tudo é o que parece, no final, certo, bicho, vê só, será que esse aqui é o novo rum, para o gibi da Liga da Justiça, um gibi da Liga da Justiça, que finalmente vai ser bom, não sei, só o tempo dirá, daqui a pouco eu vou ler, a próxima edição, a arte do Jorge Mendes, está excelente, a narrativa do cara está excelente, algumas piadinhas, isso aqui foi legal, aqui a gente tem, o Flash do futuro, e o John do futuro, John Stewart da lanterna, o Felipe Priol, e o Babu da Liga, e mais adiante, a gente tem aqui, o Ajax, e a Mulher Gavião, conversando aqui, sobre como é que vai ser o relacionamento dele, no futuro, meu irmão, ela quer beijo, ela quer beijo, essa conversinha aqui, está muito, está muito frufru, né, a mulher quer beijo, cara, a mulher quer beijo, esse Ajax, desde que ficou, esse Mago estirado, ele está muito bobão, era melhor ele, ele gordo fordo, né, que é o gordo forte, né, da Liguinha, por exemplo, mas a história está bacana, muito legal mesmo, e recomendo aí, estou até empolgado, eu diria, para ler a próxima edição, concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aparecem as notificações, obrigada a todos, e saudações!